É convidado deste jornal, Luís Vilar, coordenador de desporto da Universidade Europeia. Boa noite Luís, bem-vindo. Já se sente o efeito do Jorge Jesus no Sporting com esta conquista do primeiro troféu da temporada? Boa noite Patrícia, parece-me que sim. Parece que Jorge Jesus trouxe novas ideias a este Sporting Clube de Portugal. Passou por um sistema de 4-3-3 para um sistema de 4-4-2 muito semelhante àquele que trazia no Benfica com os alas muito a jogar por dentro e os pontas-lança com muita mobilidade. Hoje vimos Carrilho a jogar muito mais por dentro do que aquilo que fazia com o Marco Silva. Brian Ruiz, do lado contrário, também a fazer o mesmo e sobretudo Slimani a sair muito corredor central para o corredor lateral. Depois, mais do que esta forma de jogar, parece que Jorge Jesus o que trouxe foi uma nova crença, um novo querer e uma nova moral ao Sporting. Isto foi contagiante, passou para os adeptos, passou para os jogadores e aquilo que temos vindo a falar no último mês talvez tenha sido a maior diferença dentro de campo. Jogadores de Sporting muito crentes naquilo que tem sido o processo, naquilo que tem sido as cinco semanas de treino e o Benfica algo debilitado com uma pré-época que não foi fácil porque apostou mais na propaganda e na divulgação da marca do que na aprimoração, por assim dizer, do modelo de jogo. Mas assim, quer parecer que Jorge Jesus saiu por cima e o Sporting parece-me a mim um justo vencedor. Jorge Jesus afirmou no final do jogo que o Benfica teve medo do Sporting, sobretudo na primeira parte. Notou-se muito o nervosismo? Eu não diria que é medo, ou diria que foi medo. Eu diria que foi este sentimento de moral que estava muito do lado da Alvalade e não tem estado do lado da Luz, que fez com que os jogadores de Sporting acreditassem mais, que os jogadores de Sporting se apresentassem com uma maior dinâmica, com um querer e uma crença maior. Também do lado do Benfica, alguns jovens que não têm sido muito utilizados apresentaram-se. Foi o caso de Nelson Semedo, do lado direito, um jogador que acusou, parece-me a mim, um pouco a intensidade do momento, sobretudo porque vem de... Estamos no início da época e por muito que os treinadores sejam criativos em reproduzir cenários que contextualizem esta intensidade, eles nunca o conseguem fazer, porque a intensidade de uma final, a intensidade do Benfica de Sporting, não é reprodutível numa sessão de treino. E Nelson Semedo foi um dos jogadores, também Gonçalo Guedes, aquele lado direito que antes era de Max e de Sálvio, hoje foi de Nelson Semedo e também de Oladjón, que parecem dois jogadores muito aquém destes dois que pontificaram na época anterior e parece-me que o Benfica ressentiu-se um pouco disto. Também do lado de Sérgio Silvio, que costuma ser um jogador que até tem estado num bom patamar, veio de uma lesão, não esteve à altura de Eliseu, o seu concorrente mais direto e o Benfica foi-se ressentindo progressivamente de algumas alterações e fez com que o Sporting acabasse por estar mais por cima do jogo. Rui Vitória reconheceu de resto que ainda há muito trabalho a fazer na equipa do Benfica. Há que trabalhar sobretudo a confiança dos jogadores? Sim, Rui Vitória o que tem que fazer neste momento é passar tranquilidade para a equipa. Um campeão não se faz em cinco semanas, não se faz numa supertaça jogada no início do mês de agosto. Um campeão começa-se a delinear desde o início, é certo, mas sobretudo no último terço campeonato é importante estar nas posições cimeiras. Rui Vitória sabe isso e sabe que isso faz com o tempo. O Benfica, outra vez, está aqui com algumas mudanças, sobretudo no plano de moral, no plano técnico-tático, não parece que as mudanças sejam tantas e Rui Vitória o que tem que fazer é transmitir tranquilidade. E tranquilidade passa por fugir estes, não sei se é mind games, se é provocações do outro lado da segunda circular. A mim parece-me que Rui Vitória faz muito bem porque toda a mensagem deve ser passada no sentido da tranquilidade e por isso mesmo não deve responder a Jorge Jesus, não deve entrar neste bate-boca, como se diz na gíria, porque parece-me que nesse campo Jorge Jesus irá ser sempre vencedor para Rui Vitória. Tem sido boa essa estratégia por parte de Rui Vitória de dizer que vai deixar Jorge Jesus a falar sozinho e que não vai responder nem entrar em provocações? Sim, a mim sem dúvida que parece-me que sim. Essa tem que ser a estratégia. Rui Vitória foi-lhe muito bem, porém à medida que os resultados não forem aparecendo e se for esse o caso, o Benfica agora tem a recepção ao Estoril para a primeira jornada da Liga Portuguesa. Se os resultados não forem aparecendo a pressão vai-se acumular e aí sim importa ver até que ponto a Rui Vitória tem o estofo e a capacidade de suportar esta pressão. Também vai ser seguramente apoiado pela estrutura Benfica e pela direção, mas com o acumular da pressão não vai ser fácil para Rui Vitória evitar algumas questões dos jornalistas que lhe têm colocado. Quanto à utilização de Mitroglu neste jogo, o jogador só tinha feito dois treinos com a equipa até agora. Apareceu-lhe um ato de desespero por parte de Rui Vitória? Não foi um ato de desespero. Naquele momento o Benfica estava a perder por um zero e ao minuto 72, foi quando Mitroglu entrou, teria que obrigatoriamente passar a jogar com dois avançados. Jonathan Rodrigues talvez pudesse ser um dos jogadores, mas Rui Vitória achou que ter mais peso, ter mais força e ter alguma capacidade de meia distância, porque Mitroglu tem capacidade de meia distância, tem capacidade de remate, poderia ser uma opção. Obviamente agora é fácil para nós percebermos que não foi a opção certa. Mitroglu teve muito afastado do jogo e entrou numa fase em que Jonas também já estava a desaparecer do jogo, portanto a dupla na frente não foi a melhor e sobretudo fez-se num momento em que o Benfica estava com ascendente, entre os 58 minutos, que foi quando sentiu o golo e o Benfica mudou para 4-3-3 com o Gaitan do lado esquerdo e Pizzi a entrar para a posição 10. Nessa altura o Benfica começa a ter algum ascendente, o Sporting depois mexeu também com o Brian Ruiz a ir para o meio porque Teo Gutierrez nessa altura já não estava a condicionar a primeira fase de construção do Benfica. Carlos Mané entrou então para a esquerda para o lugar de Teo Gutierrez e Brian Ruiz foi para o meio. O Benfica começou a ter muito ascendente, mas a partir do momento que a dedica da superioridade 3 para 2 no meio campo e põe um segundo ponto de lança, então o Sporting baixando um pouco as linhas equilibra o jogo e depois então com a entrada de Rubén Semedo já perto do fim acaba por garantir o resultado final. Que avaliação é que faz dos reforços do Sporting que Jorge Jesus utilizou esta noite de 4 deles? Bom, começando na linha da defesa, Naldo pareceu-me um jogador muito sereno e muito seguro, não comprometeu, nunca teve a iniciativa de tomar a decisão mais difícil. Muitas vezes os defesas centrais, sobretudo os brasileiros, gostam de arriscar um pouco e Naldo pareceu-me muito sereno, muito seguro. Tomou sempre a opção certa, mesmo quando essa opção ou era atrasar para o guarda-redes que os adeptos não gostam tanto, ou bater na frente e deixar a bola para a equipa adversária. Naldo esteve bem nesse campo. João Pereira parece-me que foi aquele dos reforços que esteve em menor destaque. Teve algumas entradas fora de tempo, poderia também em alguns momentos ter experimentado outra cor de cartão, recebeu o amarelo por uma falta e muito bem sobre o Gaitan. Teo Gutierrez também era um jogador que eu estava à espera um pouco mais. É um ponta-de-lança chamado um ponta-de-lança móvel, digno para jogar num 4-4-2, em que dois ponta-de-lanças têm que ser muito móveis, mas Teo Gutierrez pareceu-me algo lento e Slimane, que devia ser o ponta-de-lança mais fixo, acabou por ser muito mais móvel e mais rápido que Teo Gutierrez. Mas Brian Ruiz, esse sim é um jogador que consegue jogar na ala para dentro, um jogador que vai fazer o que Gaitan fazia no Benfica no modelo de Jorge Jesus, isto é, com um extremo muito a jogar em zonas interiores, permitindo que Jefferson desse lado esquerdo suba e Jefferson subiu muitas vezes, tem uma capacidade de cruzamento para as costas da defesa incrível e Brian Ruiz e Jefferson prometem fazer uma grande dupla. Quanto à atuação de Jorge Sousa, acha que ficou um penalti por marcar a favor do Benfica e que foi um golo mal anulado ao Sporting? Sim, houve aqui dois erros de Jorge Sousa, houve um golo mal anulado ao Sporting aos 25 minutos, portanto um canto batido com o pé esquerdo do lado esquerdo para fora da zona do Benfica, Naldo cabeceia para a pequena área e Nelson de Semedo foi um pouco lento a subir para fora de jogo e acaba por deixar Teo Gutierrez em linha, em jogo. Teo Gutierrez domina e de pronto remata para a Beliza, é um lance muito difícil para o auxiliar marcar porque um jogador do Benfica está a subir no terreno quando Teo Gutierrez está a baixar, aceita-se um pouco, o penalti também que estamos a falar ao minuto 60 sobre Gaitan, que a rilha entra totalmente fora de tempo, por isso também era penalti, mas importa aqui dizer que é um jogo muito difícil para ser apitado por duas razões, para já porque é um derby e sobretudo porque os árbitros também têm estados de forma, não são só os jogadores, não são só as equipas, também os próprios árbitros têm estados de forma e para um árbitro vir de umas férias, apitar logo um jogo a esta intensidade também não é fácil para os árbitros. Acho que Jorge Sousa geriu bem os cartões amarelos, deu quatro cartões amarelos a cada lado, num jogo num derby sabemos da facilidade que é dar-se cartões vermelhos, Silvio, houve ali uma entrada que recebe cartão amarelo, penso que foi por volta de um derby, aos 38 minutos, poderia ter experimentado o cartão vermelho, foi muito fora de tempo e com a perna que vem em balança acaba por acertar somente no jogador, poderia ter experimentado o vermelho, eu acho que o árbitro Jorge Sousa fez bem em não dar vermelho porque iria estragar o jogo, iria ser ele o protagonista e hoje acho que ninguém fala de Jorge Sousa como um dos responsáveis do jogo e vimos pelas conferências de imprensa, Jorge Sousa não foi tema de debate. Luís Vilar, obrigada pela presença neste jornal.